Fala pessoal, aqui é o professor Luiz, trazendo mais uma dica de matemática. Instituto Referência 2004. 3 oitavos de 50 reais equivale a quanto? Para a gente saber quanto equivale 3 oitavos de 50, você tem que multiplicar 3 oitavos por 50. Então, aqui você faz a multiplicação de um número por uma fração, 3 vezes 50, 150. 150 dividido por 8, você pode simplificar isso aqui, 75 e aqui dá 4, mas o resultado final vai ser 18 e 75. Então, a nossa resposta é que 3 oitavos de 50 reais equivale a 18 reais e 75 centavos. Então, o nosso gabarito aqui é o gabarito alternativo à letra C. Essa foi a dica de hoje, a gente volta na próxima e até mais. Tchau. 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 Tchau.